Música Por nada, eu convido o atleta Fernanda, da equipe CRKK, pode entrar! E solta o som do DJ, que lá vem a Fernandinha, não descontrada com a equipe dela, a carinha da CRKK, que dá com tudo! Lá vem a rota de Pua, Guimalaia, os outros das tradições aí, as normas da Tailândia, olha só que maravilha! Uma equipe maravilhosa de CRKK e a Fernandinha! E a Fernandinha que vai enfrentar agora, ela que deixou de pôr na balancinha, vai te currir, é a Magali! A Fernandinha quer saber se a Magali tá no jeito! Guarda azul, que a Fernandinha vai chamar, ela que deixou, que desencantou da balancinha! E agora ela quer te poder, quer te engolir! Faça um carro! Eu convido ela, a atleta Magali! Na equipe Prontão White! Fala, Fala! Fala! Fala, Fala! Fala! Fala com ela, toda escoltada com a equipe Fala Fight, toda de pôr de rapaz, no fô, olha só, toda a tradição, todas as nomas da Tailandia, é isso mesmo, é a nossa forte edição do Tarno de Guerra, Minas, nós estamos aqui em São Cotardo, Minas Gerais, segura Minas Gerais! E a versão DJ, solta essa arama da Tailandia aí pra nós! A versão DJ, solta essa arama da Tailandia aí pra nós! E aí 3, 3, 4, 1, 2, 1. Amém. 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 Vamos ao passa. matchup. Uau. Um anoitsu. Um anoitsu. Arroba, grata. Obrigado. 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 A mão esquerda. Calma. 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 Sente o jogo. Cadê a mão? A mão é o que é que? Isso. Olha o peixe de novo. A mão no time. Sai do time. Sai do time. 2, 3. Pegou. Calma. Não. Começou o nosso! Carta, chute! Coloque na brava. Meu nome dele, meu nome dele. Quem é meu nome? Se caralho, Fernando! Tomei! Pegou! Pegou sua mão! Tomei! 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 Tomei atrás, Fernanda! Recua! Recua! Olha aí, olcapella, olcapella! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, 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 agora! 1, 2, 3, 2, 1 OH! USH! 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 Maravilhoso de hoje! Lindo! Por que vocês estão nadando? A vencedora de hoje foi... Corre! Azul! Eu eu feo, eu eu? Dacar, minha mãe foi assada Ok, minha mãe foi assada Eu sou eu para o mesmo lugar Música